Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do canal Nerd Rack Se você que não vai sejam bem-vindos a deixar o like, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho Vem fazer parte do canal e seja membro aí, bora lá Meu nome é William, então só bora Teca Raps Teca Raps Eu sou o rap do Itador Yuji, Sukuna, Jujutsu Kaisen Mais uma vez né galera Galera, só falta o que? Felicia Rock Taos Acho que só Pra lançar rap de Jujutsu Kaisen Mas bora lá, receptáculo do Sukuna Teca Raps Então só bora né Aproveitar que os canais ta no hype Na onda de Jujutsu Também um dos melhores animes da atualidade Melhor de 2020 com certeza Só bora né Bora lá 1, 2, 3 e Play Muito bom essa caracterização que ele faz Mais animada dele mesmo mano Olha como o Lemilion Nossa Tá esperando o que? Link na descrição Nossa não, quando a gente faz o Dab que é meu favorito de Boku no Hero Meu violão favorito A gente tem escasso nos beats como sempre né Olha ali isso mano, olha ali isso Lançou um japonês Lançou um japonês Agora toma conta do meu corpo Libertando o poder Eu sei que vou vencer É seu poder do Sukuna Que agora vence em mim Agora é libertado Eu vou fazer um massacre Mulheres e crianças Atejando como garrão E os cofres falados Só pra minha adversão Esse mundo é coreano Eu sou o rei da maldição Eu sei que quero vencer Mas não vou me render Sou o receptáculo que corta a maldição Eu sei que quero vencer Mas não vou me render Sei lutei com tudo Mas ele se libertou Espeito o maldição Trouxa famosa e decadência Não quebro minhas promessas Essa é a minha essência Potência no jute Depois de solute Isso é o poder feito de Issa Toriúde A sorte de sucesso Era o erro melhor Sou o único capaz de cortar essa maldição Potência no jute Depois de solute Isso é o poder feito de Issa Toriúde Tão quebrado, tão quebrado Meu corpo inteiro se despedaçou Tão quebrado, tão quebrado Meu coração chukuna arrasou Membro do sol é chuchu chuchu Eu achei que era forte Pra poder escolher como ia morrer Mas com uma maldição rank S Percebi que era fraco Contra ela nada eu pude fazer Terceiro eu vou libertar Como hoje eu inicio um novo treinamento Yeah, yeah, yeah Eles acham que eu morri Em uma luta interna contra o chukuna Vejo ressurgir Tipo um veneno Consume meu corpo Chukuna e Slack Venom Mas eu confio em Eu não entendo Meu maior inimigo Mora no meu pensamento Você matou Meu amigo Então eu vou mostrar Que não dependo desse monstro Pra ser forte assim A forma da sua alma Eu também vou poder tocar Te destruir por dentro Você viva tudo sim Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo Meu corpo inteiro Nada que faça Me deixa ileso Quando me sinto tão aprisionado O chukuna consome meu corpo inteiro Mas eu não quero que seja assim Yeah, 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 yeah Vou lutar até o que eu Pode ser o erro que eu Pode ser o erro que eu Certo Isso luta Certo falam Dessa Eu não não meia Vocêно Você não É Eu Eu Certo Te Não Eu 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 E aí É correto Mano, gente, mano DJ Kakyo, meu filho É carne, né Mano, Yuzu, Jin, Arte, garrafa, mano Esse cara é muito bravo, mano, porra Olha essa arte, mano, olha aí Olha aí TK Raps cada vez melhorando mais O cara é brabo pra carai 1 milhão e 410 mil inscritos Não sei que já tem 30 mil views Horhor, horhor Então só bora dar aquele likezão brabo aí E você que é novo aí Seja bem vivo, já deixa o like Compartilha, se inscreve Ativa o sininho, vem fazer parte do canal aí Galera, vem fazer parte da família aí Se torne membro E falou Vamos lá.